E aí galera, tudo bem com vocês? Fazendo um vídeo hoje aqui Espero que vocês gostem Se inscrevam no canal, deixem seu like E hoje o Ney tá mandando um vídeo Nós achamos um cachorro, mostra pra ele Eu tinha um cachorro, só que ele sumiu O nome dele era leão Hoje aqui vai ser leão também E galera, vocês comentem aí no comentário o que vocês acharam do leão Mostra, o que é leão Aí leão Dá um olho na leão Esse é o leão galera, ele é o nome do meu cachorro que eu tinha Isso aqui sumiu Eu achamos isso aqui hoje aí no mato ali E aí pegamos isso Um vídeo pra vocês, eu espero que vocês gostem De bicicleta, bicicleta do Michel O Michel montou essa bicicleta ontem Montou essa bicicleta ontem Essa bicicleta do Michel Que montou ontem Tinha aí um quadro aí, as coisas E montou Será que você consegue dar grau nessa aí? É da Rolfe também galera A minha também é da Rolfe Sim Vamos na rolazinha de bagulho aqui galera Eu espero que vocês... Olha o leão tá indo também Leão é aparecendo nos vídeos do canal Leão Aí a Xuxa Vou dar uma volta no chão Ver se eu consigo andar na bicicleta dele Vai Vai Vamos Vamos Tá gravando Tá muito pescado o bicho Nossa, o senhor, o chinelo estourou Oi Oi O que você faz? Você pagou o chinelo pra mim, oi Ai, estourou meu chinelo Estourou meu chinelo Esse coisão no chinelo Galera Eu vou ter que voltar lá em casa Pra marrar o leão Se ele for lá pra baixo Acho que ele não vai voltar, mãe Vou voltar lá rapidinho Manda um salve pra toda a galera do canal Que foi inscrito Manda um salve pra alguém, tio? Manda um salve pra alguém? Pro Felipe Couto E tá pedindo um salve E pro Alex, Matinho O Michel vai contar uma piada Conta um, tio Pode O Michel vai contar uma piada Conta um, tio Piada Piada, moleque Piada, moleque Aqui, olha os carros Pássaro, louco Estrada aqui a galera tá acostumada a ver Tem que trocar de estrada Grava lá Manda pra cima, né? Fazendo muito diferente E sobe Os catinhos sobem também Galera, vamos mostrar pra vocês Onde o cachorrinho tava Aqui, galera Tá nesse mato aqui, ó Aí, nesse mato Tá chamando ali Sem brincadeira Galera, finalizando mais um vídeo aí Espero que gostem Tê seu like Se inscreva no canal Aí Semana que vem Eu acho que vou trazer a busceta Reformar pra vocês, ó Semana Uma coisa que eu consigo Manda reformar, pai Semana eu vou mandar A marcha dela Que tá meio Meio complicado pra lá Vamos ver A marcha dela também Se tem um problema na marcha Vou mandar arrumar também Que o pedal Que estragou o pedal Vou mandar arrumar também O ar que cortou Vou levar pro cara arrumar A área pra eu mostrar Como é que ficou Acho que é semana que vem já, hein, galera? Que eu espero que o canal aí Se inscreva no canal Do seu like Ah, e fala o que vocês acharam Do cachorro aí Ah, e fala o que vocês acharam